Estamos de volta, são 12 horas e 26 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Período de carnaval, tem muita gente que não consegue passar esse período sem sofrer acidente, infelizmente, né? Perde aí a atenção com o trânsito, acaba se envolvendo em briga e é nesse momento que os estoques de sangue do Emoan ficam lá embaixo. Então o Emoan está solicitando doações. Quem foi lá conferir e vai trazer para a gente as informações é o Bruno Fonseca na tela. Bruno? Oi, Márcia, nós falamos aqui direto do Emoan para fazer um alerta e um pedido às pessoas que estão nesse momento nos assistindo no programa da comunidade, que nós estamos aqui diariamente levando notícias à casa de vocês e também mostrando a realidade. O Emoan está precisando urgentemente de doadores. O número diariamente de doadores que chega até aqui é de 200 antes de dezembro. Nesse período de dezembro e também até agora em fevereiro, esse número cai de 200 para 125, Márcia Lasmar. Então, nesse período de carnaval, principalmente, o Emoan está fazendo aí uma campanha de pedido, né, para as pessoas serem doadoras. A gente vai conversar agora, que vai explicar melhor para a gente, a subgerente de coleta externa, Eleonora Araújo. Júlia Eleonora, obrigado por nos receber aqui no Emoan. Então, o Emoan está realmente aí necessitando de doadores. É verdade. Nesse período, a demanda transfusional aumenta muito e a nossa meta são mil bolsas de sangue com o objetivo de garantir a demanda transfusional. Daí, existem alguns pré-requisitos, principalmente, pedir para que as pessoas venham bem alimentadas, não ingirem a medicação nem bebida alcoólica nas últimas 24 horas, portando um documento oficial com foto que contém RG. Pode ser carteira de identidade, profissional, carteira do motorista ou até mesmo passaporte. Então, a solução aí, realmente, para mudar a realidade é contar com o apoio da população. É verdade. Nós sabemos que existe a questão das endemias. Nesse período, é muita chuva, é a crise mundial. Olha só, segundo o Emoan, para se ter um estoque seguro de sangue, é necessário 250 bolsas diárias de todos os tipos sanguíneos. É verdade. Daí, a nossa preocupação, acima de tudo, por isso, nós estamos com esta campanha, convidando nossos doadores para que possam comparecer. Esta é a nossa camisa, quem vier doar sangue, é essa camisa que nós estamos dando aos doadores de sangue, brindando os nossos doadores de sangue. Além disso, tem o lanche, um lanche especial e convidamos você para que possa vir. Então, lançamos um desafio. Até o dia 25, nós precisamos de mil bolsas de sangue. Contamos com você, que é nosso doador de sangue ou que não é doador de sangue. Tira esse, vamos acabar com esse mito, com esse medo, com essa questão que as pessoas têm medo da picada da agulha, as pessoas têm medo, acham que vão se contaminar. Nada disso é verdadeiro, né? Então, basta ter entre 18, como eu já falei, os pré-requisitos, entre 18 e 65 anos, ter boa vontade. Se você tem abaixo disso até 16, pede ao papai e à mamãe que acompanhe, traga sua carteira de identidade e o responsável tem que acompanhar para quem é menor, tá? Tá certo. Olha só, para você que está em casa, o Emoan fica aqui na Avenida Constantino Neri. Não tem erro, é só chegar, qualquer pessoa pode doar. Olha, eu e o baixinho aqui, o nosso cinegrafista Anderson Tavares, a gente vai fazer essa doação para ajudar aí as vidas que precisam de sangue. Márcia, tem que doar, né Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Tem que doar sim, Bruno, e ajudar aí o banco de sangue do Emoan. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. É, é, fim de semana com muito carnaval. A partir de agora vai ter carnaval todo fim de semana, todo dia, até acabar o carnaval na quarta-feira de cinza, meio-dia, viu? Amanhã tem o Bloco do Copa. Quem vem são os Bambas, que é um grupo, uma banda da Bahia, que vai estar aqui na cidade. Está aqui, olha, Bloco do Copa, os Bambas, Júnior e Banda, mais o Grupo Marrakech, mais o Cacildes também estarão lá no Bloco do Copa. Você pode ir lá no Copacabana, tá? Você, nós temos dois ingressos disponibilizados para você participar do Bloco do Copa. Para participar é muito fácil. Você vai mandar uma foto fantasiada, de novo, é, diretor, lá no nosso WhatsApp? Manda uma foto agora, ou faz uma selfie aí, faz uma, tem uma criatividade aí com o pessoal, junta todo mundo na casa, tá? O Bloco é no domingo, o diretor está me corrigindo aqui, o Bloco é no domingo. Você pode mandar hoje, dia todo as fotos aí, para poder a gente manter contato com você, para vir buscar hoje até as 5 horas da tarde. E manda foto criativa. Inventa aí alguma coisa, se vira, usa a criatividade. É domingo lá no Copacabana, tá? Bloco do Copa. Por falar em promoção, que eu já lancei uma promoção, já quero saber o resultado de outra. A Iris vai trazer para a gente aqui o resultado da promoção do Instagram. Conseguiu fazer lá o sorteio, né Iris? Sim, saiu, depois daquele incidente. Conseguiu, já demora, saiu. A vencedora, Joyce Marie, ela cumpriu com as regras todas que a gente colocou para o sorteio e ela vai fazer a retirada na segunda-feira, né? Tem que ser retirada na terça. Na terça-feira, isso. Terça-feira, a Joyce Marie, todo mundo, na terça-feira vem buscar a premiação, a Joyce Marie, que é a promoção do Instagram, que era o kit do Imecap Hair, e uma lembrancinha aqui do nosso, do SBT, que é um joguinho de mesa com o símbolo do SBT bem show para você que tem do outro lado. E aí vai utilizar aí para os participantes da promoção da fantasia, que eles têm que comparecer aqui na terça para retirar a premiação. Todo mundo na terça-feira tem que vir aqui. A Joyce Marie, o programa começa a 10h50, mas a Joyce Marie, porque a gente prometeu lá que além de entregar o kit, a Joyce também ia passear aqui pela TV, a gente ia mostrar onde é que era o puxado, mostrar tudo aqui, tá, Joyce? Então pode chegar assim mais ou menos umas 10h30, que a gente já vai estar aqui para receber você. E os outros competidores do hashtag Em Tempo de Carnaval, que ganhou a Carol Booth Center, na OCA, e a hospedagem no Irassema Falls. Pode vir também na terça-feira para poder participar e levar, participar do programa e levar a premiação. Obrigada, Thaíris. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Thaíris? Não, só pedir para a galera ficar ligada aí no nosso Instagram. Quem não segue ainda, seguir, né, em tempo oficial. E aguardar as próximas promoções, que a partir de agora a gente vai estar em parceria com diversas festas e com conteúdo bem divertido aí para a galera. Tá bom, obrigada, Thaíris. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, porque tem mais dica aqui, né? Tá cheio de dica o programa, cheio de coisa boa. Vem cá comigo, vem. Vamos lá, minha gente, que 2017 é o ano que você vai emagrecer. Vai ficar bonitão ou bonitona para pegar praia em qualquer época do ano, seja verão, seja inverno. Dê adeus à gordura localizada com a ajuda de make-up e redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa make-up e redutor. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou em make-up e redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E tô adorando e vou continuar usando com certeza. Viu só? E make-up e redutor de medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. E make-up e redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não pra reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho, viu? Use você também em make-up e redutor de medidas. E make-up e redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija em make-up e redutor de medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 34 minutos é nessa hora que eu já volto aqui comigo. Tinha uma música que vocês queriam cantar, que a gente cantou no Facebook, que vocês queriam cantar ao vivo, né? Era o mesmo? A gente vai cantar outra. Ah, vai cantar outra já? Só no final, se tu vai fechar o bloco, a gente canta. A gente vai cantar outra, né? Fala a promoção agora. Nossa promoção é você correr no Instagram da dupla, lá em Renato, e participar lá da promoção de um par de ingressos do Bloco do Gargalo. Um par de ingressos do Bloco do Gargalo. Isso, a gente vai sortear um par de ingressos do Bloco do Gargalo. Você corre lá no nosso Instagram, arroba alainrenato oficial. Aí você curte, você curte alainrenato e curte o Instagram do Gargalo, arroba gargalosportbar. E participe da promoção lá, marque três amigos. Tem uma fotinha lá? Tem, tem sim, na foto oficial. É na foto oficial. Tem que ir lá na foto oficial, que tem todo o passo a passo, todo o passo a passo, pra você poder participar. Porque tem que fazer o passo a passo, porque senão não participa. É isso aí. Então o Alan já tá dando aqui, mais ou menos aqui, alguns passos a passo, mas tem que seguir todinho lá. Tem que ir de caminho, tem que seguir a página oficial do Alain Renato, a página oficial do Gargalo e tal. Fica esperto aí. Foto oficial, tá? No dia 27, eles vão cantar no Bloco Partiu Balada, que tá aí você que tá aí do outro lado. O Abadá já está sendo vendido, já está à venda. Então você, além deles, estarão aí várias outras atrações fazendo bonito lá no Partiu Balada. E falando do Bloco Partiu Balada... Pode falar. Convidar a galera toda aí pra baixar o aplicativo Partiu Balada, pra ficar por dentro de todas as festas da agenda... A gente tem até aplicativo, é, tem coisa boçal vocês. Cadê o Vitinho, né, Vitinho? É, ponto, né, no ouvido, né, Alan? É, ponto, aplicativo Partiu Balada. Aplicativo Partiu Balada. Né, dia 27, é, Partiu Balada. Quem quiser nos contratar, nosso show tá aí na... Diz aí o número, pode falar. 98221-509 ou... 911-102419. Ou entrar na nossa página no Facebook, né, Alan Renato, Alan com dois L's e arroba Alan Renato Oficial. Normalmente, normalmente eu digo os telefones juntos, mas agora eu não posso nem ajudar porque tá tão longe de mim que eu não tô enxergando nem nada. Obrigada, viu, por vocês terem estado conosco aqui hoje no programa. Adoro o sertanejo, adorei as músicas, todas elas, adorei aquela do medo lá. Como é o nome da música do medo? Medo Bobo. Pediram que a gente cantou no Itaba... Medo Bobo, adorei essa música. Não sei que vocês iam cantar de novo. Mas da próxima vez eu peço essa música, já fica logo avisado, viu? Tá bom. É, mais alguma coisa? Acho que é só isso, né? Falamos tudo. Só cantar. Tudo bem com o ouvido aí, Alan? Tá sim. Ok, porque o Ivan foi educado contigo, mas a próxima vez não vai ter isso, não. Obrigada, gente, você que acompanhou o programa da comunidade. Muito obrigada o pessoal que tá ligado conosco pelo nosso Facebook. Um grande beijo. Segunda-feira tem mais programa da comunidade, mas vocês que estão aí, fiquem mais um pouco aqui com Alan e Renato. Só na caixa, meninos. Vai lá. Tchau, tchau, tchau. A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Entre um em um milhão nasce o Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o convurtível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou Vou, vou Eu marco tudo e vou Ficar pra sempre com você Nem vou te responder Você sabe por que Eu simplesmente vou Vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre Com você Entre um em um milhão nasce o Adão e Eva Um Romeu e Julieta em meio a tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o convurtível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou Vou, vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder Você sabe por que Não sou anjo da guarda Mas eu vou te responder Você sabe por que 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 Você sabe por que